Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma das nossas hiper-conversas. Hoje nós teremos aqui a participação e apoio da Jéssica Costa, nossa monitora do Lebi, o Laboratório de Ensino de Biologia, e a presença do Caio César, nosso biólogo, artista, professor aqui, compartilhando essa temática que é importante, que é o Cordel. E, além disso, nós temos a presença dos nossos estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas, e você que estiver acompanhando conosco pelo nosso canal do YouTube, seja também muito bem-vindo e muito bem-vinda, que é o professor Rafael, coordenador do Lebi. Então, passo a palavra agora para a Jéssica para fazer a apresentação oficial do nosso convidado. Boa tarde para vocês. Oi, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao IPé Conversa. Hoje o nosso artista, convidado da Cordelista, Caio César. Ele é meu colega também na faculdade de Biologia. A gente já teve, se cruzou aí com algumas turmas. Foi, Caio? E é realmente um privilégio ter você aqui. Eu admiro muito o seu trabalho. Desde o começo, quando começou essa articulação com o professor Rafael, o primeiro nome que eu pensei em chamar para dialogar aqui foi o seu, porque é um trabalho lindo, nosso, a nossa cara. E tem tudo a ver, é muito fácil relacionar essa área artística dentro do ensino, porque além dela chamar muita atenção, ela pode falar de tudo que tem a ver com a nossa área da biologia. Ecologia, recursos, saneamento, saúde. Tudo isso dá dentro desse nosso contexto. E seja bem-vindo você também, Caio, aqui no nosso IPé Conversa. Então, a primeiro momento, eu tenho uma breve apresentação aqui que a gente preparou junto, inclusive, é uma mini biografia do Caio. E a dinâmica do debate hoje, do diálogo, ele é bem aberto, como tem sido sempre, e vai fluindo. Eu articulei, eu desenvolvi algumas perguntas, né? Aí tu decide o que eu faço antes das perguntas ou faço depois, mas é teu momento. Então, deixa eu só terminar aqui de te apresentar formalmente. Aí você pode ficar à vontade, tudo bem? Certo. Sim, bora. Gente, esse é o Caio César, bandeira da rocha, nascido em Santa Rosa, criado em Caraúbas, aqui em Calcaia. Aqui em Calcaia porque eu estou falando de Calcaia, eu também sou de Calcaia. É um menino sonhador que acredita na arte de cordel e no seu poder transformador, que pode auxiliar no processo de aprendizagem. Dessa forma, mantém forte a raiz nordestina, tentando explorar essa cultura popular. Ele conheceu o cordel aos 14 anos, através de seus avós, e buscou obter mais informações na biblioteca da escola. Escola de ensino fundamental, professora Barli Ferreira Martins, na qual concluiu seu ensino médio. Nesse cenário, deparou-se com o livro do poeta Patativa do Açaré, e lá, que canto cá e ficou encantado. Então, começou a colecionar histórias de cordel, inspirado pela Patativa. Atualmente, cursa Biologia na Universidade Federal do Ceará, e tenta fazer esse resgate cultural alinhando com os métodos pedagógicos. Olha que interessante a proposta, a abordagem pedagógica do nosso amigo Caio César. Seus principais trabalhos são o Meio Ambiente, a Visão, Oficina de Cordel com a Brigada da Natureza, na Aquazis, o livro Vozes da Calcaia, e ele foi campeão também do Festival Muvuca, leitura organizada pela Uva. Parabéns, Caio! E tem projetos futuros, que a gente já conversou aqui. Ele pretende fazer mais cordéis explorando a área do Meio Ambiente. Também pretende fazer um livro de adivinhas com temática de conservação e criação de quadrinhos. E criatividade, eu sei que não falta. Então, é isso. Esse é o seu momento, Caio. Obrigada. Muito obrigado, rapaz. Eu vendo aqui esse currículo que a Jéssica apresentou, nem sabia que era... Mas é isso aí mesmo. Então, vamos lá, vamos me apresentar de uma forma aqui que eu gosto bastante. Vou dizer assim. Sou o clarão do dia, nascendo na madrugada. Sou também Luiz Quirradia, a lua bem encantada. Sou Caio César, poeta. Meu verso vem completa, a vida descompletada. Vou completando lacunas e preenchendo o vazio. Vou no caminho a dar dunas, na correnteza do rio, e invado o peito carente, enraizando na mente, como eu vejo já macio. Acendendo lamparina, eu trago luz ao escuro. A minha chama ilumina os passos para o futuro. Eu sigo assim caminhando, pois sei que vou pisando no canto bem mais seguro. Então, gente, muito obrigado pelo convite. A gente agradecer aqui à Jéssica, ao professor Rafael, por estar me dando esse espaço, essa disponibilidade, e estar falando de uma coisa que eu gosto bastante, que é a poesia. E também aliando com outra coisa que eu adoro, que é a biologia. E no mundo da educação, a Maria. E juntar o útil ao agradável. Então, como a Jéssica já expôs um bocado de corda, eu vou começar assim. Eu tenho quanto tempo, mais ou menos, Jéssica? Olha, gente, tem até as seis horas. As seis horas, é. Então, tu que sabe, fica bem à vontade, sabe? Fica bem à vontade. Show de bola. Então, pronto, vou começar assim, falando sobre o cordel. A introdução da poesia, eu acho, na minha vida, né? Bem, tudo começou quando eu era bem pequeno. E o meu avô, parte de mãe principalmente, ele lia alguns romances, né? Ele não conhece como literatura de cordel. Ele conhece como romance ou folhetos. E aí ele recitava alguns cordéis, como a proeira de João Grilo, a cocô verde melancia, que são alguns bem clássicos, assim, o pavão misterioso. E aí a gente, tudo pequeno, né? No alpendre lá, sentado, e escutava aquilo, aquelas histórias rimando e tudo mais. E aquilo me atraía bastante. E eu sempre perguntava, o que é isso? Ele disse, é romance. E aí eu ia pesquisar mais sobre... E na internet, né? Que já nasci meio que nessa era, vindo nessa era digital, né? Então eu encontrei bastante na internet algumas coisas relacionadas. Aí lá já tinha mais sobre a literatura de cordel. Mas eu já conhecia outros poetas, né? Como Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, que são bastante divulgados. Mas eu costumo dizer que o meu despertar poético, né? Digamos assim, para dizer que eu virei poeta, me assumi como poeta, veio na escola do ensino médio, o professor Marli Ferreira Martins, lá na Araturi. E quando eu fui ler, eu fui pesquisar algo relacionado com trovadorismo, na biblioteca. Aí o professor estava dando aula de literatura, trovadorismo, eu fui na... Antigamente a gente pesquisava muito em biblioteca, né? Não ia muito celular na internet, essas coisas. Eu fui lá nas tantas poesias, e eu vi um livro vermelho, que chamou bastante atenção, né? Que é a Escantilac Kanká, que a Jéssica falou, que é do grande Antônio Gonçalves da Silva, né? Mais conhecido e famoso como Patativa da Saré. Aí quando eu li o prefácio, eu me identifiquei na hora, com a poesia que ele tratava sobre o contexto da roça, né? Falava sobre essas questões. Eu moro aqui em Calcaia, mas Calcaia tem uma extensão territorial muito grande, então eu sou mais do interior, assim, de Calcaia. E aí eu me vi muito naquelas estrofes de Patativa da Saré, né? E uma estrofe, inclusive, que eu lembro dele, que ele fala assim, poeta cantou de rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, que Deus me deu tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexa aí. Cante lá que eu canto cá. E aí Patativa já traz essa linguagem, né? Hoje em dia a gente discute bastante a questão do local de fala. E o cante lá que eu canto cá é muito isso, né? Local de fala. O Patativa falando do sertão, sobre as coisas que ele vive aqui, enquanto os outros poetas escreviam sem saber. Às vezes escreviam a natureza sem realmente morar nela. Então é necessário isso. O meu despertar poético veio nesse momento, então, eu costumo dizer. E de lá para cá, eu vim tentando abordar isso, não só no meu dia a dia, mas como uma forma também de tocar as outras pessoas. Que eu vi que a poesia, ela não é só para ser lida, ela é para ser feita também, né? Antigamente, o que é poeta? Como é que se torna um poeta? O que é que faz uma pessoa poeta? Eu acho que a Jéssica também, como artista, ela pode ter tido esse momento, né? Ah, eu escrevo. Porque a gente tem essa habilidade. A gente sabe disso. Só que, como é que a gente vai? Pode ir? Isso, rapidinho. Também uma coisa que, não sei se para tu foi o mesmo processo, mas se reconhecer como artista, naquele momento que você se dá conta, né? Eu gosto de fazer isso, eu faço arte, mas eu sou um artista. Às vezes, até hoje, em mim não cai a ficha, sabe? Eu fico assim, o quê? Então, pois é. É muito importante, né? Por isso que eu reitero essa questão desses espaços que vocês estão nos dando, dentro da universidade. Porque eu acredito que, como artista também não está com dois anos, que eu digo, eu sou poeta. Assim, grito para o mundo, né? Sou poeta. Porque antigamente, não. Escrevia minhas coisas, deixava guardar ali no diário. Aquilo servia para mim. Mas aí, a partir do momento que eu vi o livro de Patativo, disse, cara, alguém pode ler o que eu escrevo sem se identificar. E ele vai gostar disso. E aí, como você falou, a gente se autoafirmar enquanto artista, né? Olha aqui, cara, eu faço isso, eu escrevo, e as pessoas leem, e às vezes dão um feedback, um retorno para a gente, é interessantíssimo demais, né? E aí, eu comecei a fazer isso, né? E, galera, se vocês quiserem interromper, podem ficar à vontade, tá? Eu vou falando que eu, às vezes eu emendo uma coisa e vou levando outra, não arrudei, mas não é. Mas, enfim. E aí, vamos tratar agora da universidade. Foi na aula justamente de PEC, que eu vi, assim, de PEC 1, que a gente estava estudando comunicação científica, divulgação científica, e que o professor pediu para a gente fazer uma atividade de divulgação científica. E aí, naquele mesmo dia, parece que veio a inspiração de eu escrever uma poesia, um cordel, sobre o meio ambiente, né? Eu acho que a gente já vai meio que focado nisso. Ah, então eu vou escrever alguma coisa relacionada com isso. E o cordel é muito disso, né? Antigamente, ele era utilizado como jornal. Era a fonte de informação daquele povo. É tanto que as pessoas, antigamente, acreditavam só na informação quando ela vinha no cordel, né? Quando ela vinha no cordel. E aí, depois dessa atividade que o professor passou, a gente, eu escrevi esse cordel junto com alguns colegas, eu, a Mariane, a Isa e o Leandro, o Carlos Leandro. O meio ambiente, aqui está o meio ambiente, o cordel, que foi meio que o protótipo no dia, que a gente fez 16 estrofes. Aí, depois, eu tive a ideia de aumentar ele, fazer 24 estrofes, maiorzinho, e deixar mais interessante, deixar, pode dar mais, pouco, né? Porque, às vezes, a gente está na atividade, tem aquela pressão e aí tem que entregar, né? Então, só um minutinho, gente. Pois é, aí, aí teve a ideia de aumentar ele, né? E que o enredo dele, eu posso dizer um pouquinho dele? Ler um pouquinho? Pode, fica à vontade. Então, o enredo dele, diz o seguinte, Um certo dia eu estava, certo dia, um certo dia eu tive um sonho desses reais muito puro. Eu olhava para os lados, vi o mundo todo escuro. Não sei, mas parecia ser mensagem do futuro. Nesse dévaneio vi, efeitos da ação humana. Nenhum ave de pé, ó, que coisa mais insana. Onde moro já secou a lagoa do banana. E por sua ignorância, entra o homem em extinção, fora milhões de seres vivos por conta da destruição, e nossa fauna em flora sumiu pela exploração. As aves pegando fogo, a Amazônia torrando, o céu todo escurecendo, geleiras desmoronando. Naquele meu pesadelo, o mundo estava acabando. O plástico nos oceanos e outros tantos motivos, como elementos químicos dos piores inocivos, causava destruição, desrimava seres vivos. A fome, essa grande praga, assolava o planeta. Guerra em todo lugar, gritos, tiros de escopeta, com a escassez da água, aumentava mais essa treta. O que tinha para comer era industrializado. Onde o olho alcançava, era lixo para todo lado. Eu queria estar mentindo, mas não sou exagerado. Acordei, me assustado. Isso pode acontecer, porque o homem desmata e não quer nem saber das consequências ambientais que o nosso futuro prevê. Eu vou deixar a história aqui pela metade, que tem um vendedor de cordel para despertar o interesse dos leitores. Futuramente, se Deus quiser, a gente volta e eu vou... Então, eu fiz baseado meio que num sonho que eu tive, vendo o futuro como se fosse uma viagem. E aí, eu trago esses problemas sociais, ambientais, que nos afundem atualmente. Se a gente continuar com esse comportamento, o fim vai ser trágico, como traz na imagem de capa, que as aves tudo cortadas, esgotos, enfim, aquilo bem clássico. E o cordel, ele tem essa linguagem fácil, de acessível. Então, uma criança, ela pode ler o cordel, como teve bastante aqui. Eu fui recentemente para o Cumbuca, aqui para uma pousada, e eu expus lá, sabe? E aí, algumas crianças vieram me perguntar, eu quero o cordel, tudo mais, e leram o cordel, eles lá, vendo aqueles três meninzinhos, lendo a ave-maria. E aí, a gente trata dessa forma, entendeu? Enfim, eu posso falar de outras obras também? Ou tu vai fazer perguntas ou alguma coisa do tipo? Não, pode ficar à vontade, As perguntas, a gente deixa para o final, você fala aí à vontade, a gente separa uns minutinhos no final para as perguntas. Certo. Então, em relação ao cordel, porque muitas pessoas podem ter a familiaridade com o nome cordel, mas não sabem o que é realmente. Cordel é um gênero textual, como se fosse uma carta, tem lá a forma de se fazer, uma redação, ter um texto dissertativo, argumentativo, vai ter lá introdução, desenvolvimento, conclusão. no cordel, ele tem que seguir alguns requisitos, que seriam três, básicos, que é métrica, rima e oração. E aí tem os versos e as estrofes, que também seguem a estrutura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, não sei se dá para ver, tem as estrofes. Nesse caso, é uma cestilha. Assim, pelo nome, vocês têm, vocês saberem dizer o que é uma cestilha? Só pelo nome, assim, sem conhecimento. Cestilha, não. O que é que lembra? Deve ter a ver com seis aí, alguma coisa. tem a ver com seis. Justamente, cestilha, tem a ver com seis. São seis versos, né? Os versos é cada linha que compõe uma estrofe. Então, a estrofe, ela vai compor, exatamente, Guilherme, seis versos. Aí a cestilha, que é o que é mais utilizado no cordel. E aí o cordel vai ter certa musicalidade, que é justamente devido à métrica. a métrica é a medida, a medida do verso. Você não pode escrever um verso como se fosse uma linha toda, como se fosse uma carta. Vai ter que ter sete sílabas poéticas, que é diferente de sílaba gramatical. Nas sílabas gramatical, a gente conta a separação direitinho, nas sílabas. Na poética, vai ocorrer alguns fenômenos da língua, da oralidade, que vai ter uma tensão ali. Por exemplo, para ficar claro assim, do pavão misterioso. Vou mostrar aqui o pavão misterioso. Ele começa assim. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, rapitando uma condensa filha de um conde orgulhoso. Então, quando você vai ler, você nota que ocorre uma elisão poética. O que seria isso? Seria a junção de duas sílabas, quando a gente fala, porque está escrito de um, mas quando a gente fala, a gente fala dum. Então, essa elisão, a gente conta como se fosse uma sílaba só. Aí vai dar essa musicalidade e formar sete sílabas poéticas apenas. Então, muito se associa o cordel apenas como livreto, que é a definição dessa palavra. Cordel é um verbete francês que vem de cordão, barbante. Então, se associa bastante o cordel a como se está aqui no cenário atrás, aos livretos pendurados em barbantes, que é realmente o clássico, o cordel, mas a gente tem que se atentar que ele é um gênero textual. Então, você pode ver e ter lido outros cordéis que não necessariamente estão nesse formato. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns estilos de cordéis que não estão nesse formato. Por exemplo, esse. Isso que parece um quadrinho de cowboy americano. O Justiceiro do Norte. Que lindo, que arte linda. parece, né? Parece muito. Aí, aí ele é todo assim, aí você vê as estrofes, e aí tem essas artes, e é um cordel, um gênero textual. Ele tem que seguir esse gênero. Mostrar outro exemplo para vocês também. Esse aqui eu acho incrível. Rapunzel. e aí conta a história da Rapunzel. Que artes lindas eu estou passada. Que traços lindos. Depois a gente vai trocar figurinha aí, viu? Não é incrível. Pois é, por isso que eu já te cutuquei, te perturbar. Porque eu vi as tuas artes, né? E admiro bastante. Tu tem um traço também muito lindo. E tu dá a ver, né? Tem a mesma pegada da ideologia de biologia, então a gente vai se ajudar. Vai sim, vai sim. Vai dar certo. Então aqui é um exemplo, né? Que o artista pegou, aqui é em parceria também, foram 12 escritores, a Rapunzel. Pegou um conto infantil, Rapunzel, e transformou ele em cordel, né? Contou a mesma história, só que em estrofes, nesse jeito de cordel. E, agora falando mais na perspectiva do cordel na biologia, né? Bem, dá para se usar de diversas formas o cordel, né? E o cordel, além de ser um gênero textual, ele conta de uma narrativa. Ele tem personagem e tem um cenário também. Então, normalmente, como o cordel, ele ficou mais aqui, veio mais, se apurou, digamos assim, mais no Nordeste, ele, o cenário dele é muito relacionado com características nordestinas também. Não quer dizer que a gente não possa escrever outras coisas. Tem cordel sobre tudo, tem cordel sobre a Lua, tem cordel em outros planetas, enfim, pode sim, mas o escritor escreve muito aquilo que ele vivencia. Então, o cenário do cordel traz muito a fauna e a flora do ambiente da Caatinga. Então, pode-se explorar em uma aula de ecologia ou alguma coisa do tipo. mostrar agora também outro cordel, que ele está sendo bastante utilizado já em sala de aula, publicado até pelo IMEP aqui, que é Os Animais Têm Razão, de Antônio Francisco. E aí, vou pegar só uma página aqui, que ele detalha bem, o cancão aqui, ele vem nesse livro, infantil. Aqui ele detalha o cancão, o pé de juazeiro, mas nas estrofes ele também traz isso. Então, ele pode ser abordado, dentro de sala de aula, essas questões. Você lê o cordel e depois trabalha uma estrofe junto com os alunos. E aí, só um pouco sobre esse cordel aqui, que ele diz, quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a Caatinga, cor de cinza, duvido não ter parado, para ficar olhando o verde do juazeiro copado. E ele é muito incrível, é como se fosse uma fábula também, que esse cordel, os animais têm razão. Ele fala de sete bichos que discutem as questões humanas também, ele meio que é uma fábula, e dá uma lição de moral. Então, essa é uma das formas que pode ser utilizado o cordel, evidenciando estrofes, interpretações, desse tipo. Outra, também, que pode ser utilizada, é a escrita dos alunos, pedir para que eles escrevam. Só que aí, tem que introduzir primeiro o que é o cordel, mostrar para eles as regras, algum tipo do tipo, e em cima disso, você vai trabalhar com a escrita deles. Ok, licença. Oi. Essa proposta, essa oportunidade de trabalhar o cordel em sala de aula, ela é tão versátil de um jeito, que a gente pode trabalhar, além dos conteúdos em si, que já são extremamente significantes, a parte artística também, por fora, duas ou mais disciplinas juntas, em um objetivo, né? Exatamente, é meio que transversal, ele passa mais de uma disciplina. E aí, como você disse, tem pessoas que talvez não tenham tanta habilidade para a escrita, assim, digamos, mas ela desenha super bem, ela é ilustre, a capa do cordel, ela desenha, faz a arte, enfim, dá para ter essa questão artística que você falou bastante aí, e realmente descobrir também nos alunos, com o que eles se identificam mais, e aí que o legal de pedir para que eles escrevam é que você vai ver a interpretação deles, então é bastante interessante ver a fala, através da escrita deles. Então é isso, tu tem alguma pergunta, Jéssica? Tenho perguntas, espera aí que eu me preparei ali, deixa eu abrir aqui, estou indo, cheguei, pronto. Já falou dessas inspirações, era a minha primeira pergunta, Patativa da Saré, entre outros nomes, mas o nome principal, o nome mais significativo, quando foi que tu se sentiu tocado, quando viu aí, você é isso? E aquele nome que te faz seguir adiante? Rapaz, o nome da atualidade, digamos assim, Patativa é incrível demais, as obras deles, eu li já, de cabarrar, indo e voltando, mas o cara da atualidade que eu leio bastante é Antônio Francisco, que é um poeta lá de Mossoró, ele, putiguá, e ele escreve bastante nessa questão de ambiental, essas pautas sociais, ele tem até um estrofe dele que ele diz assim, é preciso acreditar na semente que plantou, na qualidade do solo, no inverno que chegou, para viajar nos sonhos que Paulo Freire sonhou. Ele tem muito essa pegada, sabe, Freire e Ana, e ele escreve, foi ele que escreveu esse título, Os Animais Têm Razão. Então, acredito que, assim, ele até ocupa, atualmente, a cadeira da, em letras, né, do canto que é do Patativa, ele ocupa a cadeira do Patativa. Sobre o título, eu achei tão interessante, e ele tem várias interpretações, né, por exemplo, Os Animais Têm Razão, pode ser, tantas leituras a partir desse título, por exemplo, se você ver a perspectiva do animal sobre o desmatamento e o ambiente que ele vive está sendo devastado por nós, né, então, qual é a razão dos animais, né, eles estão falando o que para a gente? E outra, a consciência, entre aspas, dos animais, assim, do que está acontecendo com eles mesmo também. Os animais também têm a razão, entende? É muito legal isso. E trazendo só uma fala aqui, desse cordel específico, Os Animais Têm Razão, que ele cita o cachorro, ele diz assim, é interessante essa estrofe, o cachorro disse, amigos, todos vocês têm razão, o homem é um quase nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano sem prumo nem direção, eu nunca vou entender por que que o homem é assim, se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim, e a vacina da raiva em verdeja do em mim, o pobre cachorro dizendo. Então, eu acho muito interessante isso. Eu adorei! É muito interessante. E aí, para uma criança, isso é muito acessível, ela vai ver os animais falarem, vai imaginar, principalmente num livro bem ilustrado e tal, e é muito chocante, impactante, para ela. Sim, a empatia que esse texto traz e também o humor, porque é engraçado de ouvir, mas tem uma narrativa aí por trás que chama a atenção para aquela problemática, que a criança vai trabalhando isso e nem percebe, a educação aí falando. Exatamente. Muito legal. Tem mais perguntas? Tu quer continuar nesse papo ou passa para a próxima? Deixa eu só falar sobre uma experiência que fui na Aquas, que o Arthurzinho está aqui também, e que a gente notou bastante isso. A gente fez a oficina para dizer sobre as regras básicas do cordel, dizer como é que se faz e tal, porque é um tanto difícil de se escrever, para quem nunca pegou, mas depois que você vê e vai vendo que é possível conectar as rimas e tudo mais, a galera vai se desenrolando, principalmente as crianças, que elas levam muito jeito para isso. E aí a gente participou dessa oficina online e a gente viu que eles escreviam muito bem e falavam de uma forma tão simples, porque o cordel traz essa simplicidade da fala, que é o mais magnífico. você falar um conceito de se preservar um ecossistema, mas por quê? E a criança traz de uma forma tão sensível que é muito magnífica. E ver as crianças fazendo, falando, dá um exemplo mais para os adultos que estão aí. Pode falar, Jéssica. É muito interessante, porque a gente, né, eu sempre discuto muito em sala de aula na biologia, na licenciatura para a biologia, como passar o que a gente está aprendendo de forma clara, objetiva, falar a linguagem, né, de quem está ouvindo. Porque não adianta você chegar com termos científicos, porque aquele animal é importante para aquele ecossistema, mas você não falar a língua das pessoas. E o cordel, ele traz muito do regional, né, do nosso. E além daquela questão emocional que a gente trabalha, a criança, a educação começa a ir, de cedo, né? Já vai começando aquela empatia, né, aquela coisa, o apego com o bicho, que tem que preservar o meio ambiente, por quê? Nem que seja só porque é fofinho, porque gostou do que viu no cordel, mas começa a ir. É uma brecha, né? É uma oportunidade que a gente tem, um nicho para trabalhar. Muito massa. Justamente. Então, pronto. Próxima. Manda. Olha, a próxima pergunta foi o que a gente acabou de conversar aqui, mas vou passar uma próxima. Você considera seus trabalhos como ferramenta de divulgação científica, propriamente, não falando de sala de aula em si, mas abertamente para todos os públicos? Rapaz, eu considero. Ultimamente, já aconteceu uma coisa muito interessante, porque, o cordel, ele é simples de ser distribuído, né? Então, você passa aqui, a outra pessoa passa ali, vai passando e tal. E aí, tem um amigo meu, Oceone, que mora na Jurema, que eu entrego uns cordéis meus para ele, para ele vender na banquinha que tem lá, para divulgar, enfim, levar para algum canto. E aí, ele foi passando esse cordel, eu sei que chegou esse cordel aqui, eu acho que eu nem falei sobre ele, que é o plantador de evilhas, que ele fala sobre Mendel, olha a coisa, loucura, fala sobre Mendel. E aí, esse cordel chegou, está exposto lá na Secretaria de Cultura em Maranhão, ele me mandou uma foto, olha aí, onde é que está teu cordel? Está lá em Maranhão, eu, valeu meu Deus do céu, fiquei tão feliz. E, e levando, né, a um conhecimento de Mendel, falando sobre a questão da genética, como, como essas características, Mendel estudou e tudo mais. então, o plantador de evilhas viajou e foi uma divulgação científica, né? Acredito que sim, o cordel é utilizado. Meu parabéns, que legal. Obrigado. Olha, eu tenho, eu tenho esperança, viu, de que vai para além mesmo. Tomara, esse, inclusive, quem quiser ver nessa obra, é só botar, o plantador de evilhas. Eu acho que o primeiro link do Google, já dá ele, que ele está no site, que eu participei, eu fiquei em terceiro, né, numa competição também de cordel, então ele está lá, disponível no site. Quem quiser ler ele gratuitamente. Era a minha próxima pergunta. Onde a gente tem acesso aos seus trabalhos? Pronto, um deles. Se existe algum, como eu falo. Pronto, um deles pode ir nesse site, né, que ele está exposto lá, que quem conseguisse ficar entre os dez, ganharia a exposição nesse site. Então, quem quiser ver lá o plantador de evilhas, ele só está no Google, é o primeiro link, eu acredito que seja. Se não for o site que ele está exposto, se chama Uma Corda, um Cordel. Aí você procura o site, tem lá, tem até uma biografia sobre mim também e alguns trabalhos lá. E aí tem o plantador de evilha. Esse, o meu ambiente à visão, ele já se esgotou, os familiares aqui compraram um bocado e eu fiquei bem feliz, a galera aqui de casa apoia bastante e também já em outros cantos eu levei ele, tudo mais. Mas eu pretendo lançar outros, como eu disse, né, e estou também trabalhando com outra questão voltada para a literatura, pensando em outras coisas também, para publicar e levar. Não vai publicar novamente, não? Vou, claro. Ah, sim. Esse mesmo, né, do meio ambiente primeiro, a visão, tudo. Isso. Porque eu já ia dizer que ia virar como se fosse aquelas figurinhas de jogador de beisebol, sabe? Quem conseguir, por exemplo, lá é a relíquia. É, tipo isso. Tem uns aqui que eu guardei que eu pretendo não lançar no mesmo estilo, lançar tipo outro, para ficar meio aqui uma relíquia, assim. Só quem tem são cinco pessoas. Mas eu pretendo sim divulgar ele aí de outros formatos e tudo mais para chegar em outro público e a galera ver, né? Porque eu acho que tu, como artista, acho que gosto muito de ser exposta em algum lugar, a galera vê tua arte, né? É, meu trabalho tem que estar na parede do povo. Eu não gosto que fique só na minha casa, não. Só aqui no meu ateliê. Ateliê é no meu quarto. Pois é. Exatamente. Eu não quero ateliê ainda. É isso aí. E eu acredito que é isso, né? Para quem escreve também, gosta de ser escrito, de ser criticado, né? Ser elogiado. Então, é isso mesmo. Eu estou vendo um resultado bacana. É conhecido, né? As pessoas precisam ver o seu trabalho, né? Que é bonito, que é interessante, é relevante. E tem tanta chance de a gente usar em várias áreas, tanto no público no geral como em sala de aula. Então, vai ganhar o mundo. Com certeza. É verdade. É verdade. Pois é. Aí você tem mais alguma pergunta? Não posso falar aqui também. Pronto. Eu quero que... Agora, a próxima pergunta, ela é mais pessoal, né? Eu quero que tu fale um pouco mais da tua relação pessoal com os cordéis, porque eu vou dar um exemplo meu, no caso. Eu não faço arte só porque eu acho bonito, eu acho legal. eu me reconheço dentro do que eu estou fazendo, né? E ela também me faz bem. Justamente durante a própria pandemia, foi o momento que eu mais produzi, mais estudei técnicas, né? Principalmente no comecinho, que estava tudo parado, ninguém sabia mais o que fazer, né? Estava tudo assim, e agora? Aí eu fiquei, vou desenhar para me manter bem, sabe? E estudar técnicas. Essa coisa me foi... Serviu de terapia, digamos assim. Eu gosto de falar que a arte é terapia, né? É terapêutico. E me ajudou bastante. Eu quero saber da tua relação com o que tu faz, se é parecida, como é a tua relação íntima com a tua arte. Demais. É isso mesmo. Eu comecei escrevendo por terapia, digamos assim, né? Eu escrevia... E sempre que eu escrevia, eu notava que aquele sentimento meio... No começo, eu acho que eu escrevia muito por estar mal, algo do tipo, e aí assumindo. E aí, quando eu comecei também a divulgar as poesias, eu vi que tinha um retorno da galera e aquilo me deixava bem. Então, é uma terapia, com certeza, mas agora eu acho que é além de uma terapia, porque eu meio que vejo um papel social, alguma coisa do tipo, mandar um recado, alguma coisa desse tipo, sabe? Então, vai além da terapia. Agora, às vezes, eu fico até me cobrando para escrever mais. É bom isso. Então, eu tenho uma realização até agora, mas pretendo também botar outros projetos para frente, não parar só com essas coisas que a gente faz, não. Claro que ajuda bastante a escrita, né? Então, é uma terapia também. Também. Muito do que tu falou é o mesmo para mim também. É a sensação, o sentimento. Parece que você descarrega na tua arte, né? Você se sente mais aliviado quando termina. E olha, eu pessoalmente adoro aquelas suas publicações, dos vídeos que tu faz aleatórios, assim, do nada, bom dia. É muito legal. Continua com essa dinâmica. Eu dou aquele sorriso e ela começa assim, opa, que legal. É assim. Pois é. É bom ouvir esse de você, tá? E buscar essa parceria, né, da gente também, porque a gente vai conhecendo os artistas e como você falou, você estudou bastante técnicas. Nessa quarentena, eu também tenho uma estudada, porque o Cordel tem outras técnicas, além da Sertilha, tem a Sertilha, que são versos em sete, aí tem a décima, que é de dez, então tem outras variedades, né, de como é escrito. Então, eu estou me preparando também em outros estilos, né, do Cordel, buscando mais e buscando também galera, porque eu percebi que quando a gente se junta, parece que dá mais certo, sabe, com outras pessoas. Então, procurando, o Artuzinho aí é um cara que eu sempre estou perturbando ele sobre escrito, sobre alguma coisa do tipo, e ele também vem conversar comigo, outras pessoas que não são nem daqui, eu cheguei a fazer um trabalho que vou até publicá-lo depois, que é com um amigo lá da Bahia, que eu conheci ele através daqueles posts, né, malucos, lá no Instagram, e aí ele vem falar comigo e tal, e a gente, eu escrevo também, e a gente meio que meteu uma parceria aí de escrever sobre literatura. Então, é isso mesmo. É isso sim, bora fazer esse feat, esse feat vai sair com certeza, viu, olha, eu já queria, só não sabia como, porque assim, escrever, como tu falou, cada um domina uma arte, né, privilegiado é quem desenha, pinta e escreve, faz tudo ao mesmo tempo, eu não, desenho bem, ótimo, e tu escreve. Então, eu sempre quis fazer uma cartilha educativa em relação à educação ambiental, aqui em Calcaio, vamos falar de problemática um pouquinho ambientais aqui de Calcaio, questão de lixo, saneamento, queimada, né, porque aqui é uma questão muito forte, queimar o lixo, tem coleta, o povo gosta de queimar aqui, não é à toa que chama mata queimada, né, né, aí, meu filho, é uma questão cultural, não é uma questão cultural, após o carro do lixo passar direitinho e tudo mais, ainda bem, tem a questão do juntou lixo ali, ferrou montinho no mato e queima, mas aí o povo se espalha, se descontrola, isso faz mal, e por que as pessoas continuam fazendo isso? Eu sempre me perguntei, e o que eu poderia fazer como educadora, sabe, como ambientalista, defendendo essa bandeira? Aí, se tem essa oportunidade, desculpa meus cachorros, vamos fazer, vai dar certo, vai acontecer. Vai, vai dar certo. O professor mandou uma pergunta aí, tu pode ler, Jéssica, que eu tô aqui no celular e sai da tela. Claro, vou ler, só um instantinho. Ó, Caio, quais são os seus projetos atuais e perspectivas para o futuro? Ah, vamos chamar assim para o podcast, professor, com certeza. achou, a gente vai conversar. Rapaz, os projetos atuais são, tem um livro aqui, eu acho que, não sei nem se eu falei, que é Voz da Caucaia, uma antologia poética que a gente lançou, ele foi, foi um edital, através do edital Audi Blanc, a lei aí de incentivar a cultura, né, infelizmente esse artista morreu por conta da covid, mas o seu nome acabou virando lei, né, e aí a gente conseguiu, e a gente, eu mobilizei mais os poetas, né, assim, de Caucaia, escrevendo uma antologia poética, então esse é um trabalho atual, recente, eu acho que não está nem por um mês que a gente publicou ele, e traz algumas coisas de Caucaia, alguns textos meus e de outros poetas, são oito no total, mas para o futuro, tem essa questão do quadrinho que eu penso e também de um, de um adivinha, então tu vai ter que até chamar a atenção da Arthur aí para a gente escrever, né, sobre o adivinha, porque a gente às vezes está cheio de projetos, projetos e está lá só engavetado o projeto, né, fica meio que dormindo, aí vem outro e a gente vai dando prioridade, mas tem esse adivinha de voltado para a área da conservação, né, a gente vai pegar animais, já tem até uma lista de animais tipo que estão meio que ameaçado de extinção e botar um adivinha lá ligado com ele, e aí dentro do adivinha a gente vai dar tipo um parecer, alguma coisa sobre, sobre esse animal, onde é que ele vive e tudo mais, então é algo bem infantil assim mesmo. Ai, lindo, vamos sim, vai dar tudo certo. Eu nos desenhei, eu me senti, eu me senti, eu me senti, eu me senti nas palavras. É assim, junto que dá certo. Junto que dá. E vocês, pessoal, quem está participando, aí se tiver também mais perguntas, como o professor Rafael, pode, Arthurzinho, tá, pode participar, tu, quem mais? a Fernanda, fiquem à vontade, tá, pessoal? Guilherme, as perguntas são bem-vindas. Elas que nos movem. Enquanto isso, deixa eu ver. sobre esse livro de adivinhas, né, que tu tem interesse na temática de conservação, tu já tem algum esboço, já tá em andamento, ou é só aquela coisa, como, tem uma ideia? Tem, né? Tem, tem sim. Agora tá mandando pergunta aí, mas já respondendo a tua agora, né? Tem, a gente tem, já me reuni com o Arthur, a gente se reuniu e a gente vai escrever dessa forma, escreve dessa forma, aí meio que estacionou, né, que veio a, a gente começou nas férias, teve aqueles 15 dias de férias, e aí a gente estacionou depois que veio, veio as aulas, a gente meio que engavetou o projeto, mas a gente reuniu, chegou a reunir os animais que a gente queria tratar, né, organizar e tudo mais, fez até algumas também, adivinhas, já até testou, né, porque é interessante a gente ver, porque a gente meio que escreve e na nossa cabeça de bióloga a gente sabe qual é a resposta do animal, porque a gente, né, fez e tudo mais, mas a gente textou, a gente usou ele na oficina de, da Aquasis, para ver o que que a galera retornava, se estava muito difícil, se não, se eles sabiam o que era, e eles acertaram, foi bastante interessante, e gostaram também bastante, então, é só botar mesmo, sentar, escrever, assim, botar, organizar, sentar com os artistas também que fazem aí, né, os desenhos, para a gente colocar em prática, realizar. Vai dar certo, tem duas perguntas aí, Fernando e Amable. Deixa eu ler, deixa eu ler, para você ajudar. Tá bom. Você já escreveu, ou pensou em escrever, algum cordel tratando de outras áreas, relacionadas a ciências também, tipo, além da biologia, é da Fernanda a pergunta. Eu já tive em mente, tipo, me veio, assim, uma coisa muito louca, sobre falar sobre, sobre algo de física, alguma coisa assim, mas, na verdade, eu queria, tipo, falar sobre, é, pessoas históricas, tipo, Madame Courier, essas coisas, essas pessoas, é, em destaque, assim, na ciência, de modo geral. por favor, eu quero, sou muito fã da, da Courier, ela é muito, foda nossa. Aí, me veio na mente, essas ideias, mas eu não, não parei pra pensar, não, mas pode ser que, a partir de agora, eu reative essa, essas ideias, né? Legal, também, tratar de personalidades, né, dentro da nossa, porque todas as ciências, conversam, né, dentro da biologia, ainda bem, a gente tem essa facilidade. Não é. E é massa, viu? A pergunta da Amable, agora. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Eu desliguei sem querer o microfone, tá bom. Já pensou em, puxar um encontro de cordel, com os alunos da biologia, da UFC? Geral, assim? Acho que é, geral, não. Né, Amable? Rapaz, não pensei, não. Tipo, o sarau, tá dizendo, Amable? Acho que seria interessante. Mas, tem muita galera, tem muita galera da biologia também, que escreve, né? Não só o gênero do cordel, né? Eu, assim, poetas mesmo, conheço um bocado, e é interessante mesmo. A galera, até conversar agora com a galera do DA, pra ver se a gente puxar alguma coisa desse tipo mesmo, né? Se a galera topar, a gente, eu dou total apoio. Acho que ia ser um evento, um show de bola de boas-vindas agora, depois da vacinação. Crime, Que a gente não tasse. Boa ideia, verdade. Adorei essa ideia. Show de bola. A gente tá aí. Ah, vou anotar essas ideias. Anota, menino, vou não esquecer. Deixa eu ver aqui mais. O que que eu tenho de mais perguntas? Tu já se surpreendeu, assim, com algum, além desse de Maranhão, né? Que tu falou, trabalho teu de ir pra tão longe, quando tu começou a se dar conta de que as pessoas estão curtindo, estão acompanhando, estão cobrando o teu trabalho, tá dando aquele feedback, assim, quando começou, qual foi a tua sensação? E tu se sentiu mais cobrado? Ou tu se sentiu mais, tipo, só aquele reconhecimento? Como é que ficou aí? Rapaz, eu me senti com um e dois, sabe? Um pouco cobrado também, porque a gente se cobra bastante. Eu acredito que tu, que é artista, tem as técnicas, e quando tu nota que sai ali, não era como tu queria. Tu, vixe, não era assim, mas a pessoa que não entende da técnica, ela vai ver, tá perfeito, mas tu sabe que a técnica foi bem executada. Aí, às vezes, tu escreve uma estrofe, só que ela saiu assim, não saiu tão na técnica, aí tu se cobre demais, né? E dá, claro, o melhor, assim, pra galera que corte, que curte isso, e que saia da forma bem, bem profissional mesmo. Então, veio sim a cobrança, mas também veio um retorno muito positivo da galera mandando escrever e tudo mais, e isso que motiva a gente, né? Continuar escrevendo, pra passar isso, e esse feedback é muito bom. Tanto pro lado da cobrança também, que é a galera que cobra, mas também pra galera que curte de ver a arte, enfim. Te falar aqui, é verdade, viu? Porque, às vezes, o olho tá tão acostumado com aquela coisa, e você sabe da construção da tua arte, né? Você sabe a técnica que você usou. Aí, o trabalho final tá aí, você publica, você posta, as pessoas olham perfeito, maravilhoso. Mas, às vezes, aí você só olha por defeitinho lá, aquela coisinha assim, que pra todo mundo passa despercebido, mas tu só olha pra lá, né? Acontece comigo também. Exatamente. Às vezes, a insatisfação, às vezes, o próprio artista, ele é seu maior crítico, né? Ele que fica, não consegue reconhecer também que tem todo o resto de um trabalho, e que tudo isso conta, né? Exatamente. Pois é. Aí tem muita coisa assim que eu engavetei, meio que a inspiração veio, mas aí não deu mais pra escrever ou alguma coisa do tipo, e a gente, como tu disse, né? A gente é muito crítico em relação a isso, porque a gente quer passar uma coisa massa e que siga lá as técnicas e tudo mais bem direitinho, e a gente se cobra bastante em relação a isso. É por isso que às vezes demora publicar alguma coisa do tipo, mas é claro que a gente tem que pensar também por esse lado, né? De dar algo bom, de qualidade, mas também de dar pro povo, né? De deixar muito eles esperando e tudo mais. E falando nisso, vou lembrar agora do mote, pra quem não sabe o que é mote, mote é meio que o tema, né? Da poesia. E é esse cordel em parceria com o meu amigo, né? Lá da Bahia, que ele disse assim, o mote dele, é o leitor plantando a mente a semente do saber. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, muito bonito, sabe? Aí o que a gente faz? É um estilo, sabe? São dez versos, e você tem que terminar meio que rimando com eles, com esse verso, o leitor plantando a mente a semente do saber. Aí a gente meio que criou algo relacionado com isso, até a próxima publicação que a gente pretende fazer, que aí eu digo assim, as estrofes, para o roçado ter fartura, fala uma coisa só, se desate desse nó e planta literatura. O povo com mais leitura vai realmente ver o nosso país vencer e caminhar para frente, o leitor planta na mente a semente do saber. Aí a gente escreve só nesse mote, metrificando tudo, vem direitinho com isso. Massa, viu? Parece que é mesmo o Nordeste que está levando o resto do Brasil nas costas, falava. Não é, não. Que mais, né? É isso. Mas a gente precisa de mais consciência. E quanto mais linguagens a gente explorar dentro dessa dinâmica, né, de política, educação, melhor. Eu acho uma ótima ideia. Vou levar o cordel para o infinito e além. Eu estou aí com medo de falar aqui, meus cachorros estão falando muito barulho, porque o senhor Arara é muito agitado aqui em casa, que é a hora da comida dele. Mas vai dar certo. Alguém mais tem perguntas enquanto eu procuro aqui mais uma das minhas. Podem ficar à vontade, tá? Vem já. Tudo bem. Qualquer coisa, eu vou mostrar também aqui uma obra, que é o Pavão Misterioso. Mostra. Um cordel. Que ele é muito bonito também. Deixa eu ver se dá para ver. Pronto. Ele é um clássico, assim, Pavão Misterioso. Muito antigo, escrito pelo José Camelo. E aqui é um projeto da Luzeiro, uma editora cearense. Na verdade, a Tupiniquinha é cearense, a Luzeira é baiana. E eles resgatam meio que os cordéis antigos e fazem um novo formato. E esse cordel, ele traz quadrinhos, são falas de personagens, tudo mais. E aí, é tudo no gênero do cordel, só que dentro do quadrinho. É muito interessante. Demais, é incrível. Essa porta é muito massa, muito massa mesmo. Incrível, demais. Lindo traço. Lindo traço. Como é o nome do autor? O autor é o José Camelo. Ah, o José Camelo. É o clássico, Pavão Misterioso. Olha aí, uma dica para tu. Que virou canção, né? Sim, sim. Canção ótima, impossível. Tema de novela também. É, tema de novela. Olha, Caio, tu tem muito material aí, muito estudo, rapaz. Tu devia postar isso também, sabe? É, minhas referências aqui, olha, dica aí de livro para vocês, sabe? Coisinha rápida. Não? Coisinha rápida. Boa. Verdade. Anotou? Anotou? É bom esses encontros, né? Que a gente sempre troca ideia. Fala aí, Arthur. Olha, deixa eu ver. Arthur, levanta a mãozinha aí, não sei se fosse o que eu queria. É, Masha, eu estava me perguntando aqui, me diz uma visão, tipo, tu ambiciosa de futuro, digamos assim, como tu se vê daqui a um tempo ou como tu quer estar daqui a um tempo? Cinco, dez anos. Rapaz, ambiciosa mesmo, era conseguir um projeto, assim, botar uns, na, como é que eu posso dizer? para estudo, sabe? Um cordel meu, assim, sendo estudado na sala de aula, ter como referência. Tá doido isso? É uma missão, acho que eu tenho. Ser publicado pela editora de respaldo, assim, digamos, que o cordel é uma publicação simples, né? Eu posso ir numa impressora e eu mesmo fazer a arte, a grafia, enfim, a gente não cataloga, né? Não tem nada disso. O cordel é algo simples, mas quando vem num livro maior, assim, então a missão é uma publicação num livro desse tipo e tá na emenda escolar lá, estudar, cair, cair, então eu acho que daqui uns 10 anos, se eu estivesse com isso, seria muito incrível. E aí, dando oficinas, né? Levando a literatura de cordel para isso também dentro da escola, seria incrível. Eu adorei a proposta, inclusive me lembrou aqui de um livro, o livro do Átila e a Marina, né? Explorando a Pandemia, né? O livro dele com a autora Sônia Lopes, né? Que é conhecidíssima aí dentro da biologia, né? E, olha, eu acho que esse sonho aí, ele pode se tornar, com certeza, um sonho concreto teu, sabe? Porque acho super válido essa proposta. Ilustrações de Jéssica. Jéssica gosta das ilustrações, porque, assim, o Átilo tá sonhando isso também. Esse livro dele, ele publicou, mas a ideia dele é que seja usado como um paradidático, sabe? Dentro de aula, de sala de aula. E o teu também, sabe? Então, a gente tem que ficar, tentar editais de cultura, tentar aparecer, né? E mostrar pro Brasil o nosso trabalho, né? Tipo, que vale a pena investir nele. E é lindo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pois é. Massa. Se tiver mais alguma pergunta, se tiver aí concluídas as perguntas, né, Jéssica e Caio, aí a gente pode passar aí pras considerações finais do nosso convidado. Vocês acham? Sim, minhas perguntas já foram, eu fiz até mais do que tinha combinado aqui. Mas é isto, pra mim já tô mais insatisfeita, foi realmente maravilhoso ter você aqui no nosso IPEC Conversa. Se quiser, é um momento pras considerações senhores. Dá vontade. Muito obrigado, né, todo mundo, pelo... Opa. Pronto, Jéssica, muito obrigado, boa tarde a todo mundo de novo. Muito obrigado pelo espaço ter cedido aqui quando tu me falou, tu queria participar do IPEC Conversa? Fui me chamar lá, rapaz, eu quero sim. Na hora eu aceitei, né, porque todo espaço é bem-vindo pra gente conversar, falar sobre biologia, educação e poesia, aí é bom demais, né? E, enfim, sobre o Cordel, as considerações que eu tenho é que usem dentro de sala de aula, mesmo você não tendo assim, digamos, tendo medo, não sei, vou muito afim com o Cordel, mas tente explorar, de uma forma, utilize ele leve como uma leitura, como interpretação, você vai ver que os alunos vão gostar, vão dar um feedback interessante a respeito. e aí você vai explorando, né? A gente do Pbid agora participou, eu tenho mais essa questão porque eu sou um entusiasta, né? Desde muito cedo eu venho trazendo isso. Aí a gente teve a oportunidade de trabalhar numa eletiva no Pbid e aí eu levei a ideia do Cordel e a galera que estava comigo, né, que a gente trabalha em equipe, ficou meio receoso em relação a isso, mas eles adoraram. Depois que a gente aplicou, eles viram o retorno que a sala deu em relação à utilização do Cordel e realmente foi incrível. Então, se vocês tiverem a oportunidade de um dia entrar em sala de aula, utiliza, né, essa ferramenta como recurso didático é muito interessante, é um, onde a gente pode explorar bastante, assim, do aluno. E, bem, acho que eu vou terminar também com um galope, né, um estilo de poesia que eu diga assim, eu trago meu verso forjado com rima, espalho no mundo jogando no ar, meu verso traduz o sentido de amar, botando a cultura no topo de cima. Meu verso é amor, se não for se aproxima, trazendo ternura no bom bersejar, meu nome é Caio e eu quero deixar muito obrigado para todo poeta que faz com clareza uma rima completa no andar de galope, na beira do mar. Então, muito obrigado para o senhor Rafael, Jéssica, Arthur, Amable, Guilherme, os demais que estavam presentes, a Fernanda também, todo mundo, por esse espaço, por só estar escutando a gente aqui falar, né, então, muito obrigado por isso, enfim. Obrigada, obrigada, Caio, lindo demais, nossa, muito talento tu tem, parabéns demais, viu, sucesso para ti, e desejo todo sucesso como artista, como pessoa, como professor, tá bom? E é isso, eu adorei o nosso IPé Conversa, foi muito bom, acho que a gente já pode encerrar por aqui e vai estar gravado, né, professor? As pessoas podem ter acesso ao nosso vídeo depois no YouTube, tá, gente? E é isso, obrigada, Caio, obrigada a todos e até mais. Tchau, gente, obrigado. Obrigado, Caio, obrigado, Jéssica, obrigado pela presença de todos, levando aí a arte e ciência. tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.